Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui quem fala de MACMIR E hoje nós vamos falar rapidamente sobre uma característica em perfumes naturais Que pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer em todos Mas em alguns pode ser que aconteça de você ver algo no fundo Como uma sujeira, olha, que tem uma nota verde no fundo, tá vendo? Um olhinho verde Nesse perfume nós temos um concreto absoluto de violeta Que é um óleo mais espesso, um óleo que dificilmente evapora, ele é menos volátil Porque os óleos absolutos são diferentes dos óleos essenciais Enquanto os óleos essenciais são aquela coisa que parece água, bem fluido, forte, puros, porém fluidos Geralmente os absolutos são mais grossos, como aquele UD que eu mostrei, que ele pinga devagarzinho Eu tenho aqui um de uma marca conhecida, que é açafrão tumérico absoluto, ele é grosso Parece um mel, que nem esses cistos lá, dando aqui Ó Tão vendo, ó Ele pinga bem devagar, tá vendo? Tá assim, é uma coisa bem grossa, espessa, né? Cistos lá, dando geralmente o absoluto ali é de cor marrom, escuro, né? Grosso como mel, é como mel Existem alguns absolutos que são mais fluidos, tá? De algumas flores que eu tenho aqui, que não são tão grossos, tão espessos Mas alguns realmente no fundo eles vão se soltar Assim como você pega lá um suquinho de pó, que você mexe depois que um tempo o açúcar desce A mesma coisa vai acontecer com alguns óleos absolutos, eles vão descer, simplesmente vão descer E aí você vai pegar o seu perfume, vai misturar de novo e ele volta a se mesclar Só que realmente dá a impressão que é uma sujeira Por isso que algumas pessoas tentam separar isso, né? Fazendo uma espécie de levigação Porque na filtração, na filtragem, não vai tirar Isso vai passar pelo filtro Então se você tirar com cuidado, ele pode não vir junto e ficar no fundo Eu deixo, porque eu acho que faz parte, é natural Diferente de algo industrial, que as notas são sintéticas Não tem isso, não tem essas moléculas grossas Não tem essas coisas mais naturais que dificilmente se misturam com água, álcool Então assim, são mais difíceis de se trabalhar, tá? Mas nesse caso dos absolutos, que são geralmente feitos por extração Com solventes, são mais densos, mais grossos Tem componentes químicos que alguns óleos essenciais não tem Então assim, é diferente, a textura muda bastante De vários tipos de absolutos Como eu vou trazer em breve alguns Pra vocês conhecerem aqui no nosso canal Espero que vocês tenham gostado E não se assustem quando verem um olhinho marrom Alguma coisa diferente no fundo Não é sujeira, apenas um absoluto que não se mistura muito bem Tchau, tchau